Se o Senhor lhe fez promessas, meu irmão fica em paz Ele sabe como agir, Deus é capaz Quando Ele determina, ninguém pode revogar Muda o rumo de qualquer história pra te abençoar Seu poder não tem limites, tem começo, não tem fim Sua glória está no templo, posso sentir Se quer, sente sua presença, abra o seu coração O Senhor está derramando agora a sua unção Ele faz o que quer, com quem quer fazer Não há nada e ninguém que impeça o seu poder Ele volta ao começo, que está no fim Esse Deus é tremendo e está aqui O seu braço é mais forte que o ferro e o arco Ele quebra a corrente, corta a lança e o arco Já entrou em ação, começou a operar Sinta o seu agir, hoje nesse lugar Se assopra o mar, Ele tem que se abrir Com a palavra, já faz o trovo surgir Brilha mais que o sol, mais rápido que a luz Ele está nesse templo, o seu nome é Ele faz o que quer, com quem quer fazer Não há nada e ninguém que impeça o seu poder Ele volta ao começo, que está no fim Esse Deus é tremendo e está aqui O seu braço é mais forte que o ferro e o arco Ele quebra a corrente, corta a lança e o arco Já entrou em ação, começou a operar Sinta o seu agir, hoje nesse lugar Se assopra o mar, Ele tem que se abrir Com a palavra, já faz o trovo surgir Brilha mais que o sol, mais rápido que a luz Ele está nesse templo, o seu nome é Jesus Ele faz o que quer, com quem quer fazer Não há nada e ninguém que impeça o seu poder Ele volta ao começo, que está no fim Esse Deus é tremendo e está aqui O seu braço é mais forte que o ferro e o arco Ele quebra a corrente, corta a lança e o arco Já entrou em ação, começou a operar Sinta o seu agir, hoje nesse lugar Se assopra o mar, Ele tem que se abrir Com a palavra, já faz o trovo surgir Brilha mais que o sol, mais rápido que a luz Ele está nesse templo, o seu nome é Jesus Jesus O seu nome é Jesus Jesus Jesus